Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, dia 12 de novembro de 2015, essa semana agora, não sei se está assistindo esse vídeo antes ou depois, está entrando em vigor a ICN17-15, que muda a circulação visual dos corredores aqui em São Paulo, ou seja, estão mudando todos os corredores, os corredores como a gente conhecia deixam desistir e passam a entrar novos corredores. Então, roda a vinheta que tem bastante coisa para a gente falar. Bom, sem muitas delongas, essa era a cartinha antiga de São Paulo e essa é a carta nova. Bom, e qual que é o objetivo dessa IC? Foi passado para a gente aí em palestra que é uma IC, essa IC, ela foi escrita do zero, ou seja, não é nenhuma mudança das ICs anteriores que já estavam em vigor com os corredores de São Paulo. Ela foi feita do zero, visando a otimização da circulação visual nos corredores de São Paulo, levando em consideração aí a exigência, as necessidades de toda essa aviação aí. Lembrando que tem aviação geral, aviação de treinamento, aviação comercial, voando um pouco mais acima, aviação executiva, aviação especializada, enfim, tem bastante categoria, bastante coisa aí que está circulando em São Paulo, muita aeronave e de algum jeito ou outro isso tinha que ser otimizado. Essa IC tenta otimizar essa circulação visual. Eu estou com a cartinha nova aqui para vocês, passar para vocês as principais alterações. Bom, galera, estou com a cartinha aberta aqui, vou mostrar para vocês as principais mudanças. Logo de cara dá para ver que ela tem um desenho um pouco diferente, umas linhas diferentes. Então, começar a fazer exatamente dessa linha aqui. Isso aqui é a Terminal São Paulo 2, e aqui, fora o grandão, a gente tem a Terminal São Paulo 1. Essa linha rosinha aqui, que a gente vê que está controlando essas duas terminais com R no meio, quer dizer que é uma região de rádio obrigatório. Ou seja, agora não se voa mais na Terminal São Paulo sem rádio e sem transponder. É obrigatório, transponder no modo Charlie ou Sierra, e é obrigatório o uso de rádio. Porque você vai precisar chamar controle, tem vários corredores obrigatórios, você vai precisar chamar controle. Bom, eu falei aí de corredor obrigatório, corredor opcional, vamos tentar entender isso aqui na carta. A gente tem aqui, por exemplo, esse corredor aqui, o corredor Lima, com linhas contínuas, parecida com a cartinha antiga. O que isso quer dizer? Que esse é um corredor obrigatório. Eu tenho que fazer esse corredor, essa rota, nesse corredor, não posso fazer por fora desse corredor. Esses outros corredores aqui, por exemplo, eles são corredores que estão pontilhados, tá vendo? As margens deles são pontilhadas. Isso quer dizer que eles são rotas recomendadas. Não são obrigatórias, eu posso fazer minha rota fora desse corredor, porém são rotas recomendadas. Se todo mundo vai lá, um sabe onde o outro está, consegue facilitar a visualização de uma rota aeronave, então são rotas recomendadas. Tem também algumas simbologias diferentes. Então a gente tem aqui, por exemplo, os triângulos sem preenchimento, são rotas, são pontos de notificação a pedido. Isso aí é simbologia. Já aqui, na parte controlada, aqui na Terminal São Paulo 2, todos os corredores aqui dentro, eles são controlados. Todos os corredores aqui, ó, estão dentro da Terminal São Paulo 2, são controlados. Então vocês podem ver que todos os pontos de notificação são preenchidos de preto, ou seja, notificação compulsória. Isso é uma área controlada, obrigatório a rádio São Paulo 12950. Agora também temos nas cartas publicadas todas as ATZs que até então não existiam, existiam só na teoria. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, ATZ Sorocaba, que está aqui, ATZ Jundiaí, que agora está aí, espaço aéreo publicado, vai até 4 mil pés. A gente tem a ATZ Amaraz, ATZ Americana, ATZ Bragança Paulista aqui. Vindo para cá, aqui embaixo a gente tem a FIS Santos, que tem essa área grande por causa dos procedimentos, CFR lá em Santos. A gente tem a ATZ Itaiaem, e a gente tem aqui a ATZ Ubatuba, e até aqui em cima a ATZ Paraty. Acho que não esqueci de nenhuma. Todas essas ATZs estão publicadas na AIC, cada uma com a sua FCA, própria, bonitinha, está tudo lá para consultar. Já que a gente está falando de ATZ, a gente tem agora, peraí, porque é na ATZ Bragança Paulista. Entrada e saída dessas ATZs são obrigatórias através de portões. Então aqui em Bragança Paulista, a gente tem o portão Guaripocaba e tem o portão Bocaino. Só se entra e sai por esses portões. Para quê? Para facilitar para você, como piloto operando lá, saber que vai entrar uma aeronave na ATZ ou por cima ou por baixo. Aqui no caso de Bragança Paulista, nesses dois portões que eles têm publicados. Vou pegar o exemplo aqui, de americano, a gente tem o portão represa, e tem o portão... Opa! A gente tem o portão represa aqui em cima, e tem o portão Nova Odessa aqui embaixo. Ou seja, quem está operando na americana sabe que vai entrar ou sair as aeronaves através de um desses dois portões. E não de qualquer lugar. O Jundiaí já é um pouco diferente, tem um pouco mais de movimento, então a gente tem três portões. Tem o portão Lagoa, tem o portão Trevo, e tem isso aqui que é o portão Japi, que substitui aí o antigo corredor Papá. O portão Lagoa e o portão Japi entram e saem. Já o portão Trevo é só para quem está saindo, para quem vai acessar a Réa Delta aqui embaixo. A AC agora tem altitudes máximas e mínimas, sentido para quem vai e para quem vem nos corredores. Então, para pegar, por exemplo, um que seja fácil de entendimento aqui, a gente tem aqui no corredor Charlie. Ah, outra coisa, os corredores eles mudaram todos de nome, tá? Ou seja, aquele que a gente conheceu como corredor Charlie na carta antiga, nessa nova carta mudou, Charlie é outra coisa. Então, a gente vai ter que se acostumar com os novos corredores, com os novos nomes também. Como eu ia dizendo, a gente tem agora as altitudes máximas e mínimas, né, dos corredores e para quem vai e para quem vem. Então, por exemplo, no corredor Charlie aqui, ó, entre Cabreúva. Cabreúva é um ponto de notificação obrigatório, tá vendo? É um triângulo cheio. Então, entre Cabreúva e Porto Feris, a gente tem Praí, o rumo 306 com 5.500 pés. Já para retornar, a gente tem a altitude máxima de 5.000 pés no rumo 1.26. Ou seja, quem está vindo aí em sentido centro de São Paulo, ingressando na terminal, restrito a 5.000 pés a altitude máxima e na AIC recomenda se utilizar a altitude máxima, até para diminuir, evitar fazer o tal do abatimento de barulho. Ou seja, menos barulho para quem está lá embaixo, menos ruído para quem está lá embaixo. E para quem está indo, 5.500 pés. Você já mantém uma separação aí de 500 pés entre quem vai e quem vem. Todos os corredores estão assim. Se a gente ver aqui, no corredor hotel, mesma coisa. 5.000 pés para ir no rumo 347. 4.500 pés para retornar no rumo 167. Exceção salva aí entre alguns corredores. Por exemplo, aqui a gente tem um corredor que o limite dele é 3.700 pés. Para quem vai e para quem vem. Máximo e mínimo. Por quê? Porque aqui tem bastante montanha, tem uma região bastante montanhosa, um terreno um pouco perigoso. Então, 3.700 pés. Também não pode subir muito, porque está bem próximo a bastante possibilidade entre FR, tanto de Congonhas quanto de Guarulhos. Então, esse corredor é compulsório manter 3.700 pés. Bom, e outra coisa que mudou também são aquelas famosas áreas de treinamento. Na 458, a 459 e a 460. Elas foram deslocadas e tiveram as dimensões alteradas. 458, por exemplo, veio para aqui embaixo. Aqui embaixo do corredor Lima. Continua aí entre 5.000 pés, entre o solo e 5.000 pés, o limite dela. Já a 459 e a 460, então agora aqui é o norte de Belagância Paulista. A 459 entre 6.000 pés e o solo. E a 460, essa área grandona aqui, que agora está entre 7.000 pés e o solo. Bom, outra coisa que foi alterada também, é que a frequência de coordenação. Tinha frequência norte e frequência sul, 135, 675, 12665. Continua essas frequências, só que as linhas de divisão dela aqui, antigamente elas passavam em cima dos pontos de notificação e acabava gerando uma confusão. Você não sabia se a gente chamava na frequência norte, na frequência sul, você não sabia a hora de trocar a frequência. Tinha gente que chamava em uma, tinha gente que chamava na outra, às vezes você chamava em uma e o cara estava na outra. Enfim, gerava uma confusão. Agora essa frequência está cortando o corredor na metade, então nesse exemplo aqui, por exemplo, em Atibaia, você sabe que você vai chamar a frequência norte, e já que na represa Atibaia, você sabe que você vai chamar a frequência sul, 12665. A aceita é que você sabe que todo mundo que estiver naquele ponto vai estar na mesma frequência. E outra coisa que foi implementada também, é a frequência FCA litoral. Ou seja, cruzando aqui esses corredores, abaixo desses corredores, você chama FCA litoral, 122925. Lembrando que esse corredor, que essa frequência vai dar só aqui, até o setor eco da FIS de Santos, essa região toda aqui, daqui para cá. Aqui, no setor uísque, tem só essa linha de divisão aqui, FCA norte e FCA sul. Então aqui embaixo, nesse corredor, apesar de ser litoral, você vai chamar a FCA sul, 12665. Bom, outra coisa que mudou também, é a implementação de códigos transponders específicos para cada aeródromo. Por exemplo, você está decolando de um aeródromo não controlado, está decolando de Sorocaba, que ainda não é controlado. Indo para Jundiaí, você vai colocar seu código transponder 2030. Porque 2030 é o código transponder que você já está dentro do controle, você está indo para Jundiaí. E cada um dos aeródromos aí da Terminal São Paulo, tem seu código transponder específico. Que isso facilita, né? O controlador estiver vendo lá seu tráfego na tela, ele sabe para onde você está indo, mesmo que você não vá passar em nenhum corredor controlado. Pelo menos ele sabe para onde você está indo, sabe que você não vai entrar em uma área controlada, por exemplo. Ou se você for entrar, ele sabe para onde você vai estar indo. Bom, galera, isso aí foram as principais mudanças que tiveram nos corredores de São Paulo. Faltou muita coisa, eu sei, tentei deixar o vídeo bem resumido para vocês. O resto das informações, ou até as dúvidas que vocês têm aí, consultem a IC17-15. Todo mundo tem que ir a IC17-15. Está tudo escrito lá, tudo explicadinho, bonitinho. A leitura está fácil, está uma leitura tranquila de fazer. Leitura mais rápida do que a leitura anterior, da IC anterior. Então está tudo lá. Leiam a IC17-15. E leiam também os anexos da IC. Por exemplo, o anexo alfa, que é onde tem um descritivo de todas as rotas. Está tudo escrito lá. Um descritivo textual de todas as rotas. Só para mostrar para vocês como funciona esse anexo alfa. Estou com ele aberto aqui. Por exemplo, na réia Foxtrot. Então tem todos os pontos da réia listados aqui embaixo. As altitudes máximas de quem vai estão aqui. No sentido aqui na ProA082. De quem vem aqui na ProA262. A altitude máxima é 5.500 pés. A altitude diminuiu é 2.500 pés. Ele volta. E aí a gente tem aqui. Essas rotas que estão em branco. São as rotas recomendadas. Não são rotas obrigatórias. Com os pontos de notificação em branco. São pontos de notificação a pedido. Já as rotas que estão cheias assim. Chambradas em cinza. São as rotas obrigatórias. Ou seja, entre Praia Grande e Caruara. Eu sou obrigado a usar essa réia. Essa réia Foxtrot. Inclusive com os limites aqui. 5.500 pés no 085. E 5.000 pés se a gente vai voltando. Na ProA265. E aí tem esses dois pontos aqui. São os pontos de notificação obrigatórios. Ou seja, eu sou obrigado a notificar o controle de onde a gente vai passando. Qual controle você vai apontar para mim? Aí aqui embaixo eu tenho... O que eu vou ter que fazer entre Praia Grande e Caruara? Que é um corredor obrigatório. Eu tenho que chamar Rádio Santos. É um espaço aéreo classe Golf. Chama Rádio Santos 1.8.3.0. Ou seja, aqui já está me dando a frequência que eu tenho que usar. Por onde eu vou ter que passar. Mesmo que eu nunca atende para lá. Ela está me dando uma referência visual de onde eu vou ter que passar. Inclusive tem até um alerta aqui. Que no caso eu não conheça. Falando que existe uma área restrita. Abaixo com teto de 2.500 pés. Que é uma área de asa delta, parapente e paramotor. Ou seja, eu não preciso nem ir na IP Brasil consultar o que é essa área. Já sei que é uma área restrita. Com limite de 2.500 pés. De parapente para motor e asa delta. E anteriormente a isso. Tem aqui a FCA Sul. 1.35.1.75. Ou seja, já está me dando a frequência. Já sei que entre Peruíbe e Praia Grande eu vou chamar a FCA Sul. Depois de Caruara eu vou chamar FCA Litoral. 1.22.9.25. E entre um ponto e outro eu vou chamar a Rádio Santos. 1.8.3.0. Bom galera, é isso. Essas foram as principais mudanças aí na circulação visual em São Paulo. Tentei passar uns mais importantes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário aqui embaixo. Eu vou tentar ajudar todo mundo. Porém, faça a leitura da IC. Faça a leitura dos anexos. Qualquer dúvida que vocês tiverem também. Pessoal das salas da IS da Terminal foram treinados. Nos modos aí dessa IC nova. Vão poder ajudar vocês. Seja por telefone, seja presencialmente. Com certeza eu vou conseguir ajudar vocês. Beleza galera? Qualquer coisa, deixe um comentário aí embaixo. Se tiveram sugestão de vídeo também. Se tiveram alguma dúvida. Se tiveram algum tópico aí que vocês querem saber. Deixe um comentário aí embaixo que eu vou tentar ajudar todo mundo. Valeu galera. Até mais. E aí